Olá meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Rio Comunidades, eu quero agradecer pelos comentários deixados aqui nos dois vídeos, um de Portugal, falar sobre Portugal, e o outro sobre a Europa. E que todos os comentários sejam bem-vindos, aqueles comentários respeitosos, e para provar o quanto que é importante vocês deixarem um comentário, deixarem aqui um contraponto, porque é através do comentário que se inicia uma discussão, uma discussão sadia sobre qualquer tema. E quero agradecer a cada um, mostrar que de fato eu leio todos os comentários, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para responder alguns pontos que me parece que não foram entendidos por alguns seguidores do canal. E quero dizer que vou fazer um vídeo sobre a Cplp, que é muito importante, hoje nós vamos falar algumas coisinhas sobre isso, porque é dúvida, ou algumas pessoas não entenderam o que é esse espaço, estão fazendo confusão com a Europa, e não é bem assim. Europa é uma coisa, o bloco europeu, o espaço Schengen, apesar de estar dentro da Europa, é uma outra situação. E eu vou falar depois, em outro vídeo, que é mais demorado, sobre as 41 mudanças que o governo atual realizou por conta da imigração. Essas mudanças falam somente sobre imigração. Tá bom? Bom, dito isso, para começar o nosso vídeo, vamos às dúvidas que ficaram. Teve gente que fez alguns comentários, mostra que não assistiram o vídeo até o final. Mostra que só viu a primeira parte e acabou colocando lá o seu comentário, porém, mas foi um comentário em vão, porque a resposta está no contexto do vídeo. E a pessoa, quando ela não vai até o final do vídeo, por isso que é importante que todos assistam o vídeo até o final. Quero agradecer também os meus seguidores, os nossos amigos aqui de Portugal, os portugueses, não os brasileiros que estão em Portugal, que estão lá em outros países, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. Quero agradecer a cada um de vocês. Bom, então vamos entrar nas nossas dúvidas. Eu quero começar primeiro pelo espaço Schengen. Muita gente, algumas pessoas, não entenderam. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós temos a Europa, bloco europeu, como aqui nós temos o Mercosul, um bloco europeu, com o seu Banco Central, com algumas políticas envolvendo os países. O espaço Schengen é um espaço, vamos colocar, não é, veja bem gente, eu não estou dizendo que seja um clube, mas vamos colocar desta forma, tá? Para que todos possam entender. O espaço Schengen é um acordo, é um grande acordo, entre 26 países, 26, 27 países. Está sempre mudando, tem países entrando, tem países saindo, como foi o caso da Inglaterra. Bom, e aonde esse espaço Schengen chega ao acordo entre os países e diz, olha, entre a gente não vai haver restrição de fronteiras. Nós vamos poder caminhar entre os países, sair de um país, entrar no outro, vice-versa, porque somos parte do espaço Schengen. Agora, porém, cada país membro do espaço Schengen, olha, estou deixando bem claro isso, cada país membro do espaço Schengen tem que tomar conta das suas fronteiras, seja fronteira seca, a terrestre, seja por mar, seja por ar, mas vocês vão ter que entrar, porque nós não vamos poder fazer esse controle. Uma vez aqui dentro, essas pessoas vão poder circular livremente. E o que quer dizer com isso? Qual é essa preocupação? Porque teve um seguidor do nosso canal que disse, que fez um comentário que nenhum país pode querer controlar, falar sobre a fronteira de outro país. Dentro do espaço Schengen, sim. Sim. Existe este acordo. Ou você segue as regras ou você está fora. É simples assim. Ninguém é obrigado a ficar no espaço Schengen. Não tendo o interesse, porque ali você vai ter que ser submetido a algumas regras. Ou você está, ou então você sai. É simples assim. Você não tem que ficar dentro dessa zona, dentro deste clube, como eu coloquei. Então, você ali dentro, você é obrigado a cuidar do seu espaço, porque na verdade você está tomando conta do espaço dos outros países. É uma preocupação. É um cuidado. O que está acontecendo? Muitas pessoas, e aí não me importa se é paquistanês, indiano, coreano, africano, não me importa. Todos que entram por Portugal, eles acabam escalando outros países. E aí, o que estava acontecendo com Portugal? Veja bem, outra coisa, refugiado é uma situação. Refugiado é uma situação. O governo alemão recebeu muitos refugiados, o francês recebeu muitos refugiados, descontroladamente, mas receberam. E agora estão penando. Estão começando a colocá-los para fora. Por quê? São governos de esquerda que tentaram fazer, colocar à prática a ideia deles de socialismo e está dando no que está dando na Alemanha, na França e em outros países. não é o caso da pessoa que entra por Portugal, pela França, pela Inglaterra, apesar que a Inglaterra não participar, mas como turista. Façam a diferença. mas vamos nos ater somente aos brasileiros porque não me interessa a vida do africano, do paquistanês, do indiano, isso aí não me interessa. Eu quero focar no brasileiro em Portugal. então ele entra normalmente. O que estava acontecendo em Portugal? As pessoas estavam entrando normalmente sem controle nenhum. Sem controle nenhum. A porta de entrada da Europa, do espaço Schengen, era Portugal. E ali, porque eles sabiam que o controle praticamente não existia mais. você apresentava o teu passaporte e acabou. Você já estava dentro da Europa, dentro do espaço Schengen. Ali você ia circular por todo o espaço, por toda aquela zona do... aquela zona Schengen. Estava trazendo problema para esses países. E desde 2008, que Portugal vem recebendo, sim, reclamação por conta disso. Você não está cuidando do seu espaço. Você não está cuidando das nossas fronteiras. Porque quando ele fala nossa, é nossa. Porque o portão foi aberto em Portugal. Você expõe todas as fronteiras. E aí, esta cobrança vem apertando. Vem apertando ano após ano. E aí, o que nós vemos? Uma enxurrada de brasileiros em Portugal. pessoas com qualificação, pessoas sem qualificação. Pessoas, sim, pessoas que têm problema aqui no Brasil, que estavam indo para Portugal. Pessoas que estavam cometendo crime em Portugal. é só vocês buscarem na internet brasileiros envolvidos em assalto. Então, não vamos dizer aqui, você fala mal, muitas pessoas colocam aqui, você fala mal de brasileiro porque tem um indiano que faz... Eu não quero saber de indiano. Eu não quero... Já falei, eu não quero saber de outros povos. O comentário aqui é brasileiro. porque eu tento limpar a barra do brasileiro, mas também eu não vou passar paninho por conta das porcariadas que o brasileiro está fazendo em Portugal, faz na Europa. É isso que eu quero deixar muito bem claro. Porque eu tenho certeza aos meus companheiros aí de Portugal, os portugueses, que sempre me trataram bem em Portugal. Das vezes que eu estive aí, sempre fui bem tratado. Vocês não merecem. Eu sei que em cada país tem o seu lado as pessoas boas, que é a maioria, e tem aquelas pessoas que fazem lambança. No Brasil também é a mesma coisa. Então, você, meu amigo de bem, você brasileiro, de bem, que escolheu Portugal para morar, para ter uma outra vida, porque muitas pessoas estavam emigrando para Portugal para, de fato, escolher uma qualidade de vida. Porque um país grande, ele tem a tendência, você vê nos Estados Unidos, olha a bagunça que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos nada mais é do que um Brasil melhorado. Ali é bagunça. os países europeus, eles têm a tendência de serem países mais tranquilos, com maior qualidade de vida, porque tudo ali, apesar de ser um continente antigo, um continente muito antigo, ele já é, ele já tem aquele ritmo para eles. a organização é para a sua cidadania. O governo português, ele prepara Portugal para o seu povo, para os portugueses, e não espera receber uma enxorrada de pessoas que não são turistas, são pessoas que estão chegando para morar. E ali vai impactar o que? O sistema de saúde, o sistema de limpeza urbana, o transporte, sem contar que quanto a procura aumenta e a oferta não, começa a se ter o aumento de preços. Isso aí é normal, é a lei da oferta e da procura. Isso aí é normal em qualquer lugar. Então, não é isso que o português quer, não é isso que o italiano quer, não é isso que o francês quer. Eles precisam de turista, precisam, mas com organização, porque quando você volto a dizer, estou sendo bem claro para que não haja dúvidas, quando eu volto a dizer que o sistema existe para aquele povo, é porque ele está preparado somente para a quantidade de pessoas que ali moram e não de uma hora para outra começar a chegar pessoas e gente, gente, gente. antes em Portugal não se tinha tanta fila em hospitais para atendimento como agora. Agora está difícil o atendimento médico. Por conta de quê? Das pessoas que estão ali. Então, eu não estou falando mal do brasileiro, não estou falando mal. Eu não estou falando mal do governo passado de Portugal. É que as coisas não podem acontecer da forma que acontece. E aí tem gente que fala da CPLP. Ah, porque eu sou falante de português, eu tenho direito de entrar. Tá, existe um acordo, tá, isso é de Brasil para Portugal, de Portugal para o Brasil, sem contar as outras nações que falam português. Tenho direito, mas dentro de uma organização, você solicita no teu país de origem, a CPLP. É um processo, você vai dar entrada no consulado, você vai solicitar a tua cidadania dentro daquele país. Nada impede. Agora, não é fazer o que estava acontecendo. O brasileiro chega em Portugal e ali ele dá o perdido dele, some, e é mais um problema para o governo português. Até então, nós tínhamos o que? Governo de esquerda. Agora, não mais. Agora, é um governo de direita que está organizando por conta dessa cobrança. O português não aguenta mais. É tanto brasileiro. O português não aguenta mais. É tanta gente imigrando para lá. Não dá. A estrutura não dá. Aí, o que acontece? Inflaciona a comida, inflaciona os aluguéis, inflaciona o gás, a energia elétrica, a internet, o telefone. Tudo isso fica inflacionado. Porque, volto a dizer, eu tenho que ficar explicando isso mil vezes. Quando a procura é maior do que a oferta, começa-se ter a concorrência do preço. Tem aquilo quem paga mais. E aí, vai subindo. E isso, é desonesto com o povo português. Isso acontece na Itália, França, na Alemanha, mas estou, canal aqui, é Portugal. Estamos falando sobre Portugal. E isso escala. O português, ele tem o salário dele. Não dá para competir. A maior parte, hoje, em Portugal, são pessoas já com uma certa idade. Não tem mais aonde correr, para ir buscar trabalho. Dependem do seu salário, da sua aposentadoria, da sua pensão. Vão tirar da onde? Para ficar concorrendo com o brasileiro dentro do país deles? Quero mandar um abraço aqui a todos os portugueses e dizer, eu tenho propriedade para falar, porque, como eu falei para vocês, eu tenho seis entradas em Portugal. Eu tenho um apartamento em Leiria, em Caldas da Rainha. Por isso que eu posso falar. Posso falar com propriedade. Não estou no achismo. Muitas pessoas vão pensar, você fala sem propriedade de causa. Não, tenho sim, tenho condição de falar. E agora, quando eu falo, é um alerta. a minha preocupação é o que eu vejo. Brasileiros na rua. E aí, você traz a sua esposa, seus filhos ou se não vão direto. E aí, chega em Portugal, não tem creche, não tem escola. O que está acontecendo agora em Portugal é isso. Não tem. Superlotou. Vai fazer o quê? Vai ficar construindo para brasileiro? Agora, e os brasileiros que vão e voltam? não existe o tentar. Existe sim você fazer com consciência. Porque nós teremos o quê lá na frente? Consequência. Ah, você está cortando o sonho das pessoas. Não, não estou cortando. Quem sou eu para cortar o sonho de alguém? Porém, veja bem, existe a realidade. O sonho não paga conta. O sonho não enche barriga de ninguém. Não vai pagar a conta do supermercado. O teu filho quando começar a chorar com fome, o teu sonho não vai pagar a fome dele. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Quando você sai de um estado no Brasil para outro estado, já complica? imagina você indo para um outro país sem ter condição de voltar porque as pessoas aqui inconsequentemente estavam vendendo tudo, vendendo casa, carro, os seus móveis, mobiliário, tudo para fazer dinheiro e ir para Portugal. Está correto a pessoa fazer isso? A pessoa se desfaz quando ela já está preparada. Agora, não é você se desfazer de toda a sua estrutura aqui no Brasil para tentar uma vida lá fora. Se não der certo, ela vai voltar e vai voltar para onde? Ela vendeu tudo. Acabou com tudo. Ou seja, vai ter que recomeçar no Brasil. Isso eu falei no vídeo. Aí as pessoas outra outro comentário. Ah, porque você fez uma chamada mentirosa? Que chamada mentirosa que eu fiz? Ah, você disse que as portas estão fechadas? Estão. Eu afirmo e reafirmo. As portas em Portugal fecharam. Para esse tipo de gente, fechou. Você quer entrar? Vai ter que apresentar. Vamos lá. Passaporte com seis meses no mínimo para inspirar. Seis meses. Você não pode ter menos do que isso. Passagem de volta. Você ou você e a tua família. Hospedagem. Vai ficar hotel? Reserva. Tem que apresentar reserva. Não, eu vou ficar na casa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Carta convite. Você tem carta convite? Você tem meios de se sustentar em Portugal? você vai ter que apresentar dinheiro ou então o seu extrato do cartão de crédito mostrando a capacidade do teu cartão. Não é chegar e dizer assim olha, aqui está o meu cartão. Não. Você tem que mostrar um extrato. Você está lá 10 mil reais, 20 mil reais, 5 mil reais, 2 mil reais e aí sim aquele oficial de fronteira ele é que vai dizer não é você que vai dizer para ele ele vai dizer para você se você entra ou se você não entra. Não é assim. Tá? Então eu quero que você veja isso e aí sim aí a porta abre para você. De todas as vezes eu fiz isso. todas as vezes e tem o seguro e saúde porque meu amigo se você precisar de um atendimento você vai gastar. Outra coisa se você precisar de um atendimento odontológico você vai vender o teu rim para poder pagar o atendimento odontológico. Então coloca a cabeça no lugar pensa direitinho porque quando você vai sozinho é uma coisa quando você vai acompanhado da sua esposa dos seus filhos a vida muda completamente porque as vezes o teu sonho não é o mesmo sonho da tua esposa ela está somente acompanhando o sonho dos teus filhos eles não sabem nem o que é isso eles simplesmente acompanham porque são os pais e aí quando dá errado ele não quer saber ele está com fome ele precisa de escola ele precisa de atendimento médico isso que vocês tem que colocar na cabeça aí o cara vai emigrar lá para os Estados Unidos lá nos Estados Unidos se você não tem o seguro saúde você não é atendido e aí o cara vai para lá passa mal e se ferra não é assim não é assim não estou de acordo tá o que eu falei aqui é um canal muito sério aqui você não vai ver eu vender nada para você nem curso nem vender carro em Portugal não, não tem eu não vou vender imóvel para você nem tampouco vou alugar imóvel para você aí o outro chega o outro comentário aqui tem muitos imóveis tem o que está sobrando vai lá ver o preço do aluguel vai lá ver então as pessoas falam por falar elas simplesmente falam por falar e aí o cara vai vender o que? um vídeo para você uma imagem toda conturbada deturpada para você acreditar sabe por quê? porque o ser humano ele é mais fácil acreditar naquilo que é bonito do que a realidade a realidade dói e o ser humano não gosta mas se faz necessário se faz necessário você ser sincero é por isso que as pessoas dizem ah porque o português é ignorante não, o português não é ignorante não é ignorante o português ele é sincero se ele chegar para você e achar que você é feio ele vai dizer que você é feio se você fizer uma pergunta ele não vai se preocupar na resposta que vai dar ele vai dar a resposta de acordo com a sua pergunta isso é ser ignorante? não o brasileiro é que gosta de rodeio então a gente tem que entender cada povo a gente tem que entender o que nós vamos encontrar no país que a gente está imigrando o italiano ele conversa de uma forma que parece que está brigando com você e não está é porque são pessoas que fazem tem uma ideia vou para aquele país e quando ele chega no país ele já começa a ter um certo desentendimento ou uma dificuldade com a cultura local nós temos culturas que muita gente não gosta nós poderemos ter achar em um determinado país culturas que a gente não gosta você vai no Paquistão é complicado a forma que as pessoas tratam as outras ali principalmente a forma que o homem trata a mulher você tem que estar com a sua esposa o tempo todo do lado porque senão os caras vão mexer vão te criar problema é cultural ah porque está errado ou se está certo não quero saber nós estamos no país deles é isso que vocês tem que entender você vai chegar na Índia o cara está agachado lá no chão fazendo as suas necessidades na calçada e aí você vai chegar e vai dizer que ele está errado você está no país dele põe isso na cabeça as coisas não estão se invertendo por sua causa e aí tem um outro comentário um comentário chato bobo mas é necessário tá é necessário e eu agradeço esse comentário também ah porque o português precisa de pessoas em Portugal para trabalhar será que precisa será que hoje ainda precisa nós temos volta a dizer mais de 600 mil brasileiros legalizados em Portugal mais de 400 mil brasileiros em processo de legalização e um tantos mais que ninguém sabe onde é que estão em Portugal ilegalmente em Portugal você acha que o português vai continuar precisando de entregador de gente para trabalhar em restaurante isso tudo já está lotado todos esses serviços já está tudo saturado mas é saturado saturado mesmo aonde você vai você ouve brasileiro está saturado então tem que ter qualidade o que o português precisa é a mesma coisa que o brasileiro precisa pessoas com intenção de investir em Portugal como tem a entrada de americanos ingleses franceses em Portugal pessoas com condição estão investindo no país porque eles querem um país tranquilo que Portugal é mas começa a não ser mais por conta da quantidade de pessoas e aí o que ele faz essas pessoas que estavam indo para Portugal vão depois passar para outros países não vão querer investir em Portugal então o governo perde pessoas que são mais interessantes do que outras são pessoas com condição financeira que querem uma paz e uma tranquilidade não encontra mais em Portugal e vai para outro país tudo isso você tem que analisar se eu não quero para o meu país eu não quero para o país dos outros se eu não quero para mim eu não quero para os outros é simples assim eu não vou aceitar baderna bagunça não vou se o brasileiro está acostumado a fazer isso no Brasil que incomoda o brasileiro nem todos os brasileiros gostam de bagunça de música alta você tem que respeitar o espaço alheio escuta para você a música faça o que você tem vontade de fazer mas para você não invada a intimidade do outro você tocando a música que você quer fazendo o que você quer principalmente você estando em outro país vamos respeitar para que para que a gente não seja motivo de que outros países venham a falar outras nações venham a reclamar é simples assim e você passa a entrar nós temos hoje essa pecha de bagunceiro de baderneiro por conta de uma meia dúzia olha lá no Japão nas praias do Japão tem lá placas em português basta vocês buscarem na internet placa em português proibido música na praia porque eles vão para a praia fazer churrasco fazer festinha música alta e o japonês não gosta é a cultura do país vamos ter que respeitar e olha placas na cidade se você não conhece Japão eu sinto muito mas você vai encontrar várias placas na cidade em português proibido isso proibido aquilo por que será por que que eles estão colocando tantas placas em português será que a gente está fazendo bobagem no Japão para pra pensar vamos parar pra pensar e meu amigo minha amiga você que está em Portugal que foi atrás de uma mudança de vida de verdade pra você pra sua família principalmente para os seus filhos não aceite isso não aceite continue respeitando o país porque eu sei que você é uma pessoa de bem você quer sossego você está investindo o seu tempo o seu dinheiro em Portugal porque você quer qualidade de vida como eu quero também eu só não estou em Portugal por conta de uma questão muito importante saudade saudade dos meus filhos dos meus netos é por conta disso nós tivemos uma passagem eu e minha esposa e que a gente não aguentou estamos hoje aqui no Brasil mas nós temos condição de estar em Portugal de viver em Portugal então é muito sério as pessoas do bem não vão aceitar essas coisas que estão acontecendo não vão outra coisa volta a dizer Europa está à beira de um conflito alguns países já estão no conflito para que esse conflito não se estenda não avance para outros lugares porque vai ficar pior e eu vou explicar para vocês porque que vai ficar pior imagina Portugal ele tem um consumo de gás de energia elétrica não é e as pessoas chegando esse consumo aumenta por conta dessa questão que está acontecendo na Europa junto com a Rússia o gás que vem da Rússia já foi cortado então começamos a ter restrição daqui a pouco o alimento vai começar a faltar porque se houver realmente a escalada dessa crise dessa situação desse conflito o alimento vai começar a faltar então o alimento que tem hoje para X pessoas vai durar bem menos se nesse país tiverem 2X de pessoas se tiver uma quantidade de pessoas maior essa é a preocupação de Portugal porque ele não vai ter como um país muito pequeno não vai ter condição de sustentabilidade das pessoas que ali se encontram e é por isso que você vê a escalada de preço a escalada de preço ah mas isso aí é passageiro será que esse conflito é passageiro ou será que nós só estamos começando no conflito para e analisa assista pegue as informações corretas do que está acontecendo no mundo nós estamos numa virada de processo isso é global uma virada de processo e ninguém vai escapar o conflito da Europa com a Rússia vai respingar no Brasil sim vai sim tá vai impactar no Brasil apesar que a gente não precisa pra gente não vai ter muita diferença porque nós já somos impactados através desse desgoverno que está aí mas por que que eu falo isso porque hoje está existindo uma mudança prestem atenção no que eu vou falar hoje está existindo uma mudança de poderio comercial militar industrial no mundo antes era Estados Unidos e agora China a China ela resolveu não mais negociar seus produtos em dólar ela está matando o dólar e para o governo americano isso é muito perigoso porque se as pessoas não começarem mais a utilizar o dólar o dólar vai se acabar rapidinho o Brasil os Estados Unidos vai explodir numa inflação hoje o que gera ainda a economia americana é o dólar que está flutuando no mundo e aí a China começa a dizer eu vou negociar com com a minha moeda aí o Brasil já disse que vai negociar com a moeda chinesa a Rússia está fazendo a mesma coisa outros países do BRICS vão fazer a mesma coisa e aí os Estados Unidos começam a perder o seu poder econômico é por isso desse conflito com a China então nós estamos somente começando a gente está somente começando tem muita coisa ainda pela frente sem contar outras coisas que não interessam aqui é a questão aí de de contaminação que a gente hoje a gente não pode mais falar diretamente no no YouTube mas aquele bichinho que nós tivemos em 2020 já estão criando um outro bichinho para que você venha usar aquela tampa nariz ou seja isso é só o início tá isso aí é somente o início de de uma situação maior que a gente vai ter que aceitar não tem como ser diferente tá bom meu amigo minha amiga é como eu falei para vocês outros vídeos eu vou fazer CPLP espaço Schengen aí as mudanças na imigração porque isto é muito importante você meu amigo minha amiga se tiver dúvidas coloque no comentário tá coloque que isso aí é muito importante é muito importante porque vai esclarecer a mente de muita gente que ainda tem esse sonho volta a dizer eu não quero tirar o sonho de ninguém esse vídeo aqui não tira o sonho de ninguém estou trazendo a realidade agora se a pessoa está trocando a realidade por sonho aí eu não sei onde é que ela quer parar é preferível ficar em casa dormindo que aí você vai sonhar o tempo que você quiser tá a realidade é dura a realidade é triste pode ser amarga ou doce depende da forma que você executa quando a pessoa faz as coisas sem pensar ela é amarga agora quando tem um planejamento coisa que não estava havendo as pessoas estavam indo para Portugal sem planejamento aí ela vai se tornar amarga tem tanto vídeo no youtube falando sobre mostrando famílias que estavam voltando de Portugal o desespero e agora quem está em Portugal não espere mais aquela ajuda do governo português toma aqui o dinheirinho para você voltar para o seu país que eu acho isto errado está tirando do português está tirando dos impostos que o português paga para bancar brasileiro para ele voltar para o Brasil está errado aí está errado não concordo com isso tá e eu quero e eu quero agradecer aos meus amigos de Portugal as pessoas que estão inscritas aqui nesse canal vamos chegar a 5 mil inscritos compartilhe esse vídeo ao máximo para a gente começar a fazer as nossas lives eu quero a participação de todos nós vamos fazer muita coisa através de live tá bom fiquem com Deus se você ainda não é inscrito que se inscreva deixe um comentário isto é muito importante para o crescimento do canal e deixe um like tá bom a gente se encontra nos próximos vídeos fiquem com Deus e até um até um novo vídeo e até um novo vídeo